Continua com grandes promoções. Então, meu amor, não perca tempo. Fala hoje mesmo na loja, faça suas compras. Comece aí 2019 bem vestida ou bem vestido, porque lá na Gisele você encontra a moda feminina, mas também encontra a moda masculina e agora também tem modelos plus size. Qualidade, variedade, os menores interesses na tacada, só a Gisele tem, né? Você pode acessar e curtir a página da loja no Facebook. Eu te lembro a lógica na Gisele, eu sou o maior número dos esses. Quase, feio, sete, eleven, e dois, 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 cinco, quatro, cinco, nove, de que você está sempre aí, fazendo as tendências. Olha essa crise maravilhosa em neon. Essa daqui já vai fazer todas as cores. Neon, rosa, laranja, esse verde aqui incrível, tem azul. Enfim, Dona Gisele já chegou de viagem, já trouxe coleção nova, tá tudo lindo lá. Passa lá, o telefone tá na sua tela, três, dois, cinco, quatro, cinco, nove.